Cadê a Almeirenda? Ela disse que estava se sentindo melhor e saiu para pegar um pouquinho de ar. Fico feliz que ela já esteja melhor. Obrigado, Antônio. Pode ir. Com licença, senhor. Tem toda. Está indo aonde, pai? Eu vou fazer uma viagem, filho. Posso ir com você? Eu estou de férias. Eu adoraria, mas eu não posso te levar. Por quê? Porque... Porque eu vou ao trabalho e você ficaria entediado. E quando vai voltar? Eu não sei, Damião. Eu não sei minha vida. Eu quero que se cuide muito. E quero que cuide muito da sua mãe. Você promete. Damião, eu quero, eu quero, eu quero que saiba que eu te amo com toda a minha alma. Você é minha vida. Se cuida. Papai, não vai! Papai! 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 Por favor, pai, não vai! Papai! 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 Olha, a avó da Paloma me entregou os passarinhos O que aconteceu? Aposto que sua mãe brigou com você, né? Então, o que foi que aconteceu? Meu pai foi embora Pra onde? Eu não sei, mas nunca mais vou ver ele de novo Meu pai foi embora E foi embora pra sempre